...a formação da Sajonense, Ruben Pereira, 21 anos apenas para este central, muito forte fisicamente. ...a chamada ao jogo para Serginho, cruzamento de Serginho, muitíssimo bem. Ali o corte feito por Ruben Pereira, ainda com o Serginho. Outra vez bem no caminho da bola estava Ruben Pereira. ...lateral que está num belíssimo bem de forma, a Serginho, Leó. Também ali mais alto o corte do Ruben Pereira. Camisola 4 da Sajonense, Ruben Pereira. E depois é a transição, também aqui na resposta velocidade. Lá vem Leó Cordeiro, não passa, cortou o Ruben Pereira. Que belo corte do Ruben Pereira. E joga no limite, viu cartão amarelo, logo ali no início da segunda parte. Cá está a capitão de equipa Ruben Pereira. A receber a Serginho. Ainda Serginho, outra vez a despejar o futebol direto. O corte é feito de Ruben Pereira. Naturalmente mais risca. Leó. Cruzamento, Leó, segundo posto. Outra vez o corte feito por Ruben. Claramente ali com o também central. Agora, cruzamento, rasteiro corte. Outra vez do Ruben Pereira. É uma exibição até agora. Sem falhas para Ruben Pereira. Capitão de equipa. Mais um pontapé de canto para o Lusitânia de Lourosa. Ainda Leó. Cruzamento arrancado. Mais uma vez ali o corte no coração da grande era. Corte feito por Ruben Pereira. Vai acreditando. Wilson Rodrigues. Cruzamento. E que corte aquele corte. Sobretudo a serpentear. Volve novamente para Castro. Cruzamento, primeiro e segundo posto. O corte é feito por Ruben. Ruben Pereira. Termina com Cuero. Ando de passo de Carlos à procura da velocidade da Fabián Cuero. Tem a desmarcação de Papo Mané. Mas Ruben Pereira entra com tudo. Agora Fabián Cuero. Pode ter tocado na cabeça de Ruben Pereira. Mas se tocou de forma completamente involuntária. Toque do Amarante. Passo longo à procura de Fabián Cuero. Avança o colombiano. Venho aqui no duelo e depois Ruben Pereira de carrinho a limpar o lance. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí